Você quer fazer aquele cara gostar de você? Muitas vezes ele até gosta, sabia? Mas ele não fala. Eu vou te explicar porque que o homem não fala quando gosta de realmente de uma mulher. Eu sou o Diego Matos, coach de relacionamentos e sexual. Ensino mulheres a fazer homens difíceis correr atrás dela ou também ser a melhor na cama da vida dele. Por isso eu vou deixar na descrição do vídeo meus dois materiais exclusivos que ensinam passo a passo pra se tornar uma mulher melhor na cama da vida dele, a melhor na cama, não boa de cama, melhor na cama e também fazer caras que você quiser correr atrás de você. Tá ali na descrição do vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Por que que o homem às vezes não fala que gosta de você, mesmo ele gostando? Porque o homem é educado de que quando ele fala pra mulher que gosta, ele perde ela, ela perde o interesse. Não se deve falar pra mulher que você é apaixonado por ela, porque ela perde o interesse, ela vai ver que você tá na mão dela e vai fazer você de gato e sapato. É isso que o homem aprende conforme o tempo, com amigos, com os pais, enfim. A educação do homem é diferente da mulher, né? A mulher é a ensinada aqui. Cuidado pra ele não querer só te comer, porque tem homem que só quer te comer e pronto, foda-se. E se você engravidar, você vai ficar, né, a ver navios porque tem homem filho da puta, enfim. O homem é educado que se ele confessa pra mulher que ele está apaixonado, ele vai se ferrar amorosamente. Então o que que ele faz? Ele tá interessado em você, mas não mostra. Entende? Ele começa a ser mais, tipo, pô, e aí você fica confusa. Ele gosta de mim, não gosta? Ele demonstra que gosta, mas não fala que gosta? Porque você quer ouvir que ele gosta, né? Então o que que você vai fazer nesse tipo de situação, sendo bem reto e específico? Você vai comentar com ele que você tá percebendo que você pode estar errado. Eu falo, eu posso estar errado, mas eu tô percebendo que você tem medo de expor que você gosta de uma pessoa quando você gosta. Você tem vergonha? Você tem medo de confessar? Porque, tipo, tem muitos amigos meus que tem medo de falar pra menina que eles estão saindo, que gostam dela, porque tem medo que ela vai perder interesse. Que deudice? Eu acho isso uma boquice. Sabe? Se você sente alguma coisa por alguém, você fala, igual mãe. Você tem que falar pra tua mãe. Te amo. Independente do que as outras pessoas vão pensar. Se a pessoa não te quiser, beleza. Então você tem que expor pra ele, perguntar se tem medo de falar que gosta. Eu tô todo meio confuso. Você gosta de mim? Porque, tipo, assim, sei lá, parece que você tem medo de falar. Eu sinto isso. Eu posso estar errada, né? Pra que ele se encorajem a falar. Entendeu? Você tem que encorajá-lo a falar. Porque enquanto você não encorajá-lo e mostrar que, tipo, olha, mesmo que você tá falando que gosta de mim, eu quero ouvir isso. É isso que eu quero saber. Se você não demonstrar isso pra ele, ele não vai falar. Ele vai ter medo de falar e perder você. Ou vai ter medo de falar e mostrar que ele, tipo, olha, eu estou nos seus pés. Entendeu? Então, isso acontece por quê? Porque o homem, ele sabe que se ele se ferrar emocionalmente, ele se ferrar no amor, ele vai sofrer muito. Ele tem muito medo de sofrer porque uma das maiores fraquezas de um homem é a mulher. Poder é uma das fraquezas do homem. O homem tem muito poder, né? E mulher é uma das fraquezas de qualquer homem. Foram as mulheres que causaram, não estou dizendo do lado do mal, tá? Que causaram homens ficarem fracos no sentido de caírem em seus impérios. Sabe? Por exemplo, homens entregam os seus impérios para as mulheres. A Cleópatra fez isso. Por exemplo, é uma mulher típica de quem realmente virou rainha porque seduziu o homem. Foda. Júlio César. Né? Então, ou seja, vocês têm o poder de fazer o homem se sentir à vontade e falar, olha, eu gosto de você. Só que enquanto você deixar sempre esse gatilho na mente dele e deixar a impressão de, tipo, olha, se eu falar pra ela que eu gosto dela, ferrou, ela não vai me se querer, ela vai ver que eu estou no pé dela, ela vai se afastar. O homem pensa da mesma forma que o mulher. Eu sei porque eu já dei aula pra mais de 10 mil homens. Eles têm medo de falar que gostam. Entendeu? Então, incentive ele a falar e você vai ter resultados extremamente satisfatórios, tá? E ele vai confessar que realmente ele gosta ou não gosta. Se você quiser fazer ele realmente correr atrás de você, mesmo que ele nunca fale isso ou ele não gosta de você, ou você percebe que ele não está tão na tua, clica na descrição do vídeo. Aprenda com os métodos que eu vou deixar ali, onde você vai poder aprender o passo a passo pra fazer qualquer homem cair na sua rede e ficar apaixonado por você. São técnicas testadas e comprovadas por diversas alunas e inclusive na página que você vai ver tá lá todos os prints, todas as provas dos alunos usando as técnicas. Tá bom? Fico por aqui. Um grande beijo e amanhã até o próximo vídeo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL